pessoal a gente vê de tudo em notebooks esse aqui vai ter uma surpresinha por baixo aí olha só eu vou tirar ele da bancada porque na bancada não vai dar para mim abrir ele vou trazer ele aqui para fora e a bancada vai ter que ser aqui olha só olha o que que aconteceu com esse notebook ó vou começar a abrir aqui por cima vocês vão começar a ver o que que tem nesse notebook olha a quantidade de formiga que vai sair olha só virou casa de formiga no notebook casa de formiga propriamente atrás da tela também deve estar cheia vamos tentar ver mas tem aqui nós vamos ter que fazer uma bela de uma limpeza olha aí qual que era o problema desse notebook ligava e a tela ficava meio escura tem que dar uma faxina e estão entrando por aqui ó pelo cantinho descendo descendo para a placa também vai ter que desmontar ele inteiro olha só olha o tanto de ovos e aí algum técnico já pegou o notebook dessa forma aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí